Antes de colocar o José para falar, eu queria só dizer o seguinte, eu conheci muita gente de esquerda, algumas pessoas são de esquerda por razões históricas e familiares, como assim, Abraão? O cara era da Europa, Polônia, Hungria, República Tcheca, estava o Hitler invadindo ali, cara, ele foi para o Exército Vermelho, ficou lá, sofreu influência de esquerda, tem gente que é de esquerda há mais tempo, famílias que a esquerda é uma religião que existe há mais de 200 anos, eu trabalho como religião, e entre essas pessoas tem gente boa, tem gente ruim, tem gente que mente, tem gente que mente mais ou menos, tem de tudo. O José acompanha há algum tempo, por quê? Porque ele mente, eu não acho que ele minta, não, ele tenta falar dentro do que é possível a verdade, ele esconde, ele não fala que o Lula foi condenado, foi para a cadeia por corrupção, ele não fala que o Lula, que o PT, o próprio Lula admitiu que roubou muito, deu problema, que o PT teve corrupção, sim, isso foi um problema grande, então ele fica quieto. Eu já teci crítica no passado dele, dele utilizar uma palavra que era reeducar, porque eu fico prestando atenção nas palavras dele, porque ele manda mensagens, aparentemente ele usou essa palavra sem maldade, tá? O campo de reeducação é típico de regimes comunistas mais fechados, campo de reeducação ele parou de usar. Então eu acho que é uma pessoa de boa, tipo o Paul Singer, eu tive aula com o Paul Singer, o Paul Singer era um professor meu lá na USP, de esquerda, gente boa, gente boa, cara legal. Ele tá no outro campo, ele é meu inimigo, ele é comunista esse cara, tá? Ele se julga progressista, eu acho, progressista é comunista, desenvolvimentista socialista, progressista, comunista, beleza. Dá pra conversar? Dá pra conversar, dá pra conversar. Mas desses aqui, por exemplo, esse que passou primeiro mente muito, esse que passou na frente dele agora, mente muito. O meio é uma coisa mais cinza, uma coisa mais sofisticada que ele faz. O José, ele não tem tanta formação econômica, mais jurídica, e eu acompanho as notícias que vão passando dia a dia primeiro, que é uma pessoa mais agradável que esse outro cara aí, né? Esse cara é muito desagradável. Meteoro é asqueroso, né? As matérias do meteoro são pavorosas, maldade, prega... Galantes feios que você mostrou ontem, eu fui ver, mano, não dá pra assistir, cara, é muito ruim, mano. Então, não é que não dá pra assistir, você tem que... Elvis, isso é matéria-prima, por que que eu acerto mais do que a média? Primeiro, eu tenho que ter a matéria-prima, né? A matéria-prima pro meu trabalho, que é fazer análise, é ter informação. E eu consigo fazer uma análise em cima das informações, mesmo viesadas ou mentirosas, que essa turma fala. Eu não preciso mais assistir Bárbara ou Kim Paim. Não tenho mais nada a dizer. Agora, essa turma tá no poder e tem um jogo pesado ali. Eles estavam com o Lula. O Lula é o que manda hoje no Brasil. Ele que vai indicar os ministros do STF. Então, a gente tem que acompanhar. Eu tô falando alguns... Mas eles têm informações, né? Eles têm informações lá de dentro também, né? Eles são seguidos por ministros, deputados de esquerda, seguem, passam informação pros caras. Eles são agentes hoje de informação. Igual os bárbaros, Kim eram também, ano passado. Então, hoje, Bárbara e Kim não é nada. E esses caras hoje, eles conseguem passar sentimentos de dentro do governo. Acompanha também, né? O Globo, por exemplo, é horroroso. Galãs Feios é horroroso. Meteoro, horroroso. Esse Tiago, se você escutar rapidamente, assim, 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 hoje vai ser preso, que nem o Kim faz. Hoje, 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 amanhã, Bárbara. Grande dia, aquele Mauro Fagundes, né? Ô, grande notícia, tic-tac, 24 horas. É o da Boina? Meu Deus! É o da Boina. Meu Deus! Então, pra cada perfil de esquerda, tem um perfil parecido com a direita. Aqui, o José, eu acho que ele é mais tranquilo. E, mesmo assim, ele cometeu um erro aqui. Ele já me citou algumas vezes no passado. Eu assisto ele com alguma frequência. Eu assisto ele, o meio. E aí, eu pego essa caqueirada aí, que sobra, que é, meu Deus, tapa o nariz e vamos, vamos que vamos. Passa ele aí. Hoje, o dólar no nosso país caiu também. Então, hoje, que você verá em todos os telejornais, pode gravar aí, são matérias muito positivas. Mas não se iludam também com essa visão que será apresentada por todos esses telejornais, porque isso faz parte também de um ativismo ideológico, um ativismo econômico, mostrando que o modelo liberal, o nosso país, o neoliberal, que esse governo está respeitando, não está se conflitando, é a melhor coisa do mundo. Evidentemente, eles jamais tocarão naquilo que sangra o nosso país, sangra o povo brasileiro, que é o pagamento de juros com a dívida pública. Esse assunto, certamente, em algum momento, nós teremos que enfrentar. Eu imagino que o governo esteja, primeiro, criando alguns alicerces mínimos para que esse assunto venha a ser discutido pela sociedade brasileira. Mas foi um fato muito positivo, inclusive reconhecido por pessoas que fizeram parte desse universo paralelo com o senhor Abraham Traube. Ele publicou, ele está sendo bombardeado no Twitter dele, a seguinte questão, abre aspas, o Brasil vai virar a Argentina em seis meses e Venezuela em um ano. Bolsonaro e Barra Guedes conseguiram ser piores que o PT, atestado de incompetência. O dólar vai cair mais. Ele está falando isso aqui com um certo lamento, né? Para um pouquinho. Ele não sabe, por exemplo, que essa frase foi do Paulo Guedes, não foi minha. Eu estava falando... Entre aspas ali. Você colocou entre aspas ali também. É, porque eu escrevo, eu escrevo para o pessoal que ou foi bolsonarista, ou ainda é. Eu não espero converter ninguém. Eu não sou Jesus Cristo. Eu não tiro o Lázaro da tumba. Lepra, estando morto, tendo lepra, eu não consigo fazer isso. Eu consigo assim, o cara meu tem uma sarna. Sarna eu consigo curar, né, mano? Se bem que eu tenho associado mais lepra ao bolsonarismo e sarna ao petismo. Mas, enfim. Ele não sabe que a frase não é minha. Eu estava falando exatamente o oposto. O Brasil não vai virar Venezuela e não vai virar Argentina. Estava falando o oposto. Mas, tudo bem. Ele não sabe que essa frase é do Paulo Guedes. Mas ele é um cara que eu escuto. Por quê? Você pegou a nuance, Elvis? Você pegou a nuance que ele está batendo no Haddad? Sim, sim. É isso que a gente tem que acompanhar. Eles não estão contentes, né? Cara, esse cara, eu acho que tem mais honestidade intelectual do que os outros caras da esquerda. Do que o Meteor, que esses caras daí tudo. E ele fala. Ele está sacaneado. O José está sacaneado que o Lula está colocando suspeitos de corrupção do Centrão e ex-integrantes do bolsonarismo, do governo Bolsonaro, para dentro do governo. Ele está sacaneando. Ele vai grudar no teto. O teste vai ser se o Lula... Eu acho que o Lula não reindica o Aras. Isso é tudo notícia plantada do próprio Aras, minha opinião. Mas, hipoteticamente, se o Lula indicar o Aras de novo para o PGR, esse cara vai grudar no teto. Aí o teste vai ser se ele vai falar mal ou se ele vai engolir em seco, respirar fundo e beleza. Mas, de qualquer forma, é isso. Tem que acompanhar. Escolha alguns canais. Faça uma avaliação fria. Evidentemente, é difícil de você ficar escutando gente muito nojenta. Então, alguns canais que o Elvis citou aí... Não dá, cara. Não dá. Não dá para escutar. O José dá para escutar. Ele é um cara tranquilo na fala. Não sei como é, pessoalmente. Mas na fala é tranquilo. O Paul Singer era um doce de pessoa. O Pedro Doria, ali do meio, é bom de escutar. Os outros são mais chatos, mas ele é bom de escutar. E esse, Thiago, é rapidinho. Pega rapidinho só para sentir o cheiro da podridão. Quando você abre assim, tampa de esgoto, sai barata, sai rato. Você ferre, beleza. Já sei do que se trata. Ele é mais rápido do que se você for assistir o Galãs Feios ou aquele outro lá, o Meteoro. Vai pegar a mão a sensibilidade. Você pega os diferentes campos e escuta. Então, você tem que ler aqui que ele está muito insatisfeito com essa pegada do Haddad, essa prevalência do Haddad na política econômica. Põe aí, por favor. O dólar vai cair mais. Ele está falando isso com um certo lamento, porque, puxa vida, para eles, fizeram muita besteira. E agora, com todas as críticas que eles têm ao Lula e ao PT, a situação está muito melhor. E ele publica aqui. FIT eleva rating soberano de crédito no Brasil. Decisão da agência de classificação de risco tem repercussão no mercado financeiro. Os agentes também operam de olho no anúncio sobre as taxas de juros nos Estados Unidos. Siga ao vivo. Enfim. Então, são assuntos que estão dentro de uma complexidade. Mas, fato é, o dólar baixando em função dessas situações, nós teremos redução de valores, de preços, de coisas que o Brasil importa, que ainda tem algum tipo de conexão, como, por exemplo, os combustíveis aqui no nosso país. A tendência é que a gente tenha uma queda na gasolina, no diesel e no gás. Isso não é pouca coisa. Isso faz com que a deflação que já está acontecendo no nosso país, ela aconteça ainda de um modo ainda mais progressivo, melhorando a situação do povo brasileiro. Se a inflação cai bastante e os juros do nosso país ainda estão lá em cima, isso vai provocar também com que o Banco Central desça esses juros para a gente não ficar com essa margem, com essa situação absolutamente estúpida, nociva contra o povo brasileiro. E aí, no próprio canal do Weintraub, ele colocou essa chargezinha aqui que eu achei muito bonitinha, né? Está aqui o Haddad com a mesa farta, com frutas, iogurte, comendo pão e tal. Espera aí, Elvis, espera aí, espera aí. Elvis, eu não me lembro de ter postado isso, Elvis. Cara, eu também não, velho. Eu não postei isso em lugar nenhum, eu nunca vi isso aí, na verdade. Cara, meu, não é meu, não. Não é meu. Mas eu não acho que ele esteja mentindo, não esteja fazendo sacanagem, não. Eu acho que ele se confundiu, alguém que preparou para ele. Eu, de fato, soltei aquele primeiro Twitter, a frase não é minha, Argentina. É o oposto, eu falava que não ia virar, porque ia prevalecer a linha do Haddad. Eu achava que ia prevalecer a linha do Haddad. Tanto é que eu defendia que o câmbio ia para 4,70. Está aí 4,72. Agora, isso daí, ele cresceu muito, né? E eu acho que algum assessor dele deu essa informação errada. Mas não acho que foi na maldade, não. Acho que ele só se confundiu. Não fui eu, não. Pode passar aí. É, não tem nada a ver, não. Eu nunca vi, né? É um membro, né? Eu nunca vi esse membro também. É, eu não fiz, não. Não fui eu que fiz, não. Então, posso ter errado. Fora com o olhar, assim, de uma pessoa, de um pidão, né? A figura do Paulo Guedes. Isso aí é uma charge lá do canal do Weintraub. Mas eu achei muito curiosa para compartilhar aqui com vocês. É isso, gente. Essa é a minha linha geral. O que eu posso dizer? Não adianta substituir Urano por Saturno e depois Saturno por Júpiter. Não adianta ficar substituindo. Eles têm os mesmos valores morais. Roubam, mentem, matam. Então, não adianta substituir bolsonarismo por petismo. Ou positivista, tipo o pessoal aí que está hoje no estado de São Paulo. Não adianta. A gente tem que trazer uma nova, um novo paradigma de valores que estão baseados na Bíblia. Então, quando a gente vai se livrar? Quando a gente tiver valores bíblicos, judaico-cristãos. Ah, não gosta desse termo judaico-cristão. Vai chupar um parafuso até virar prego, cara. Velho e Novo Testamento, tá bom? Então, é importante isso. A gente tem que ver o que está acontecendo para viver no dia a dia, se posicionar, se preparar para as crises, entender o que está acontecendo com a economia e com a política. E essa é a análise principal que eu estou fazendo. Mas não tenho esperança que trocar um pelo outro vai mudar o ambiente geral no qual a gente vive. Só quando a gente tiver uma ruptura dentro da lei, respeitando os contratos, mas uma ruptura de valores no Brasil, a gente vai mudando o bandido. Ser ladrão, ser corrupto, for um mau negócio. A gente muda o país. Ser monopolista, oligopolista, safado. É bom, tanto com o PT, quanto com o PSDB, quanto com o Bolsonaro, Paulo Guedes, positivismo, Tarcísio. É bom. É bom. Você não se dá mal. Não tem corrupto preso com o Bolsonaro, não tem corrupto preso com o PT. Necotraficante, aí meu, o necotráfico está bombando no estado de São Paulo. Criminalidade bombando. O que precisa ser um choque cultural. Então as pessoas, hein, Abraão, você tinha que ser, mas não, não tem nada, cara. Eu não sou político profissional, não vou vender minha alma. Não está à venda. Vou falar a verdade. E se não tiver solução, não tem solução. Para os meus três filhos, minha esposa, minha família mais próxima, meu amigo, eu vou ajudar. Mas, com exceção disso, gente, www.cadaumcomseusproblemas.com.br Se o Brasil optou por caminhar rumo ao demônio, abraço capeta, vai ficar com cheiro de enxofre. Você acabou de assistir um trecho do último Weintraub Sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível, no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Weintraub Sem Filtro, às 19h. Agora, manda a sua pergunta, se for bem educada, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o farol da liberdade. Não é para mim, não, hein? É para o farol da liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente! Amém. Amém. Amém.